Olá pessoal, meu nome é Renato e hoje eu vou apresentar um vídeo sobre um dos tipos de estratégia de ensino. A estratégia que será abordada é o Instruction, ou em português, a instrução pelos colegas. Esse é um vídeo produzido para disciplina práticas pedagógicas do ensino superior do Programa de Pós-Graduação em Física do IFISC-USP e a docente responsável foi a professora Nelma Bussolam. Aqui temos uma breve introdução do conteúdo que será abordado no vídeo. Vamos falar um pouco da motivação desse trabalho, em seguida as definições de instrução por colegas em ensino sob medida, as estratégias que serão abordadas, além disso as etapas que deverão ser seguidas na utilização desses métodos, e por fim, aplicações às estratégias em diferentes áreas do conhecimento e exemplos práticos na física. Bom, com motivação existem diversos tipos de métodos de aprendizado em que o conhecimento pode ser disseminado. Atualmente, esses métodos têm sido amplamente discutidos, principalmente no contexto da pandemia do novo coronavírus, onde diversas instituições de ensino se viram sujeitas a prosseguir o ano aditivo através do ensino remoto. Essa mudança brusca, então, exige adaptação rápida por parte dos docentes e expôs diversos problemas aos métodos de ensino atuais, principalmente em relação à participação ativa dos alunos. Nesse contexto único, então, surge uma oportunidade de repensarmos as práticas em sala de aula. Vamos, então, falar sobre isso. O Peer Instruction, ou Instrução por Colegas, é um método de ensino proposto inicialmente para o ensino superior na década de 90 pelo professor de Física Eric Mazur, da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Esse método tem como objetivo aprimorar o aprendizado do aluno, de tal forma que esse mesmo aluno atue uma postura ativa. Nos últimos anos, o IBC se difundiu rapidamente e já é utilizado por centenas de professores em 23 países. Em sua maioria, universidades norte-americanas, canadenses e australianas. Falando um pouco, então, sobre a estratégia, ela abordará o método ativo, que se dá por meio da discussão de conceitos-chave entre os próprios alunos e também através da resolução dos problemas propostos. Para melhorar ainda mais o aproveitamento desse método, é desejável que os alunos já tenham um entendimento básico do tema antes das discussões em sala de aula, de tal forma que os alunos possam aprender mais ainda com a exposição do professor. Por isso, vem sendo aplicado, em conjunto ao IBC, o método de ensino Just-In-Time Teaching, que em uma tradução livre significa ensino sob medida. Vamos então ver o que a junção desses dois métodos resulta. O método empregado pela ESM permite que o aprendizado se inicie antes da aula, através de atividades de leitura e testes conceituais, proporcionando um papel mais ativo ao aluno, de tal maneira que o professor distingue com mais facilidade os pontos de dificuldade encontrados. Logo, o ESM é associado à atividade pré-aula, enquanto o IPC acontece durante as atividades em sala. Podemos analisar então as etapas de implementação da estratégia em quatro módulos principais. Investigação pré-aula, exposição do tema e teste conceitual, votação e discussão em grupo. O primeiro módulo é o de investigação pré-aula, que aplica o método de ensino sob medida e tem o objetivo de preparar e motivar o aluno a conhecer o tema proposto de forma independente, enquanto fornece informações sobre as dificuldades que eles encontraram. Desse modo, é possível aproveitar melhor o tempo da aula para discussão dos alunos e esclarecimento de dúvidas. No módulo de exposição e teste conceitual, o feedback das atividades pré-aula pode ser utilizado para guiar uma breve exposição dialogada pelo professor e um teste conceitual a ser respondido pelos estudantes focados nas dificuldades encontradas. Esse teste, usualmente de múltipla escolha, deve ser respondido individualmente pelos alunos e deve avaliar o entendimento do estudante e o conduzir a formular argumentos para justificar suas respostas. Então, através de um sistema de votação, o professor deve avaliar o rendimento da turma. O resultado é avaliado analisando a porcentagem de acerto em três categorias, mostradas na figura. A partir do resultado da votação, o professor pode seguir para a etapa mais adequada. Se o rendimento for abaixo de 30%, é provável que muitos alunos não conseguiram compreender o conceito. Deve, então, ser feita uma nova apresentação ou esclarecimento de dúvidas da turma até que se obtenha um resultado satisfatório no teste. No caso de rendimento médio, entre 30% e 70%, significa que os alunos são conduzidos a uma discussão em pequenos grupos. Nesses casos, a discussão dos colegas promove uma convergência para a resposta correta e pode ser feita uma nova votação. Caso a taxa de acerto seja muito alta, acima de 70%, o conceito foi bem assimilado e a discussão em palhas não apresentaria muito. Então, é feita uma breve explanação sobre o conceito e apresentada a nova questão ou o novo tópico. A discussão, que é a parte central dessa estratégia de ensino, tem o objetivo de gerar uma argumentação entre os alunos capazes de melhorar os seus entendimentos do conceito apresentado. A substituição da experiência de aula expositiva pela discussão entre os alunos faz com que sejam envolvidas operações de pensamento mais complexas, capazes de proporcionar o entendimento do tema para além da mera memorização dos conceitos. Após a discussão, os alunos votam novamente na resposta, possivelmente revisada, e então o professor pode optar por propor uma questão de novo tópico, caso o rendimento seja suficiente. Nesse diagrama, vemos como as etapas são utilizadas na implementação da estratégia. No pré-aula, temos o ESM, a tarefa de leitura, avaliação e o feedback. Então, durante a aula, temos o IPC, dado pela exposição dialogada ao professor, a aplicação da questão conceitual, a primeira votação, dependendo do nível de acerto. O professor revisita o conceito, ou discute, organiza os alunos para discussão em pequenos grupos e faz uma nova votação, ou já gera a explanação da pergunta e parte para uma nova questão ou um próximo tópico. As operações de pensamento, então, são os processos mentais envolvidos na assimilação do conteúdo pelo aluno. Nessa estratégia, temos que tanto os testes conceituais quanto as leituras prévias às aulas exigirão dos alunos a interpretação de textos e conceitos e a busca da organização de seus dados em seu estudo. Durante o teste conceitual, o aluno deverá repensar criticamente e elaborar hipóteses de qual seria a resposta adequada para o problema. A estratégia aborda testes conceituais que aplicam fatos e princípios a diferentes situações, para que, quando o aluno esteja em frente a uma nova situação, consiga buscar uma solução para o problema. Desse modo, a nossa estratégia trabalha com as seguintes operações de pensamento, interpretação, elaboração de hipóteses, crítica, aplicação de fatos e princípios a novas situações e busca e organização de dados. Para a implementação da estratégia ESM mais IPC, nós, professores, precisamos, então, organizar os materiais que serão utilizados antes, depois, durante e depois das aulas. Antes e depois das aulas, o ensino sob medida usualmente prevê a necessidade de recursos digitais para a elaboração das tarefas de leitura, já que os alunos precisarão, em suas próprias casas ou ambientes de estudo, realizar as leituras. Para isso, o professor pode usar em ambientes virtuais online, como o solo de aula ou o Moodle, para armazenar textos, passar os exercícios para ir para as aulas aos alunos, acompanhar o desenvolvimento e as dúvidas e recolher as respostas, o feedback. Além disso, diversas literaturas de testes conceituais já prontos e aplicados encontram-se na internet. Como exemplo, temos o próprio site do Eric Mazur, idealizador da estratégia, que se localiza no site da Universidade de Harvard. Agora, durante a aula, ocorrem as votações ao fim de cada teste conceitual, então é necessário ou flashcard, cartões físicos de papel, ou clickers, dispositivos eletrônicos para votação, ou ainda aplicativos online que possam substituí-los, como o iClicker ou o aplicativo Clickers. Usualmente, o que pode ser usado é o Google Formulário, uma plataforma de acesso gratuito pelas contas Google. Partindo para a aplicação, o método vem sendo amplamente aplicado em diversas escolas e universidades em todo o mundo. As principais aplicações são os seminos de Física, principalmente nos cursos de graduação da Universidade, porém com aplicações também no Ensino Médio. Os temas geralmente abordados são Leis de Newton, Rótica Geométrica e Circuitos Elétricos. É o método ideal para esses temas, que necessitam tanto de entendimento conceitual, quanto matemática operacional. Existem aplicações também em Química, Biologia e Ciências Humanas, como a Filosofia, já que o método estimula o pensamento crítico, a investigação, a discussão e a elaboração de hipóteses, aspectos comuns a todas as ciências. Atualmente, existem exemplos de aplicação dessa estratégia durante a pandemia, como o caso da UNDB, que adaptou o seu critério de avaliação ao IPC devido às limitações das aplicações do ensino tradicional aplicado remotamente. Agora vamos apresentar um exemplo prático de utilização da Estratégia de Ensino na Física sobre a área de Cinemática, o Estudo do Movimento dos Corpos. Nessa área, é interessante o aluno compreender os conceitos de velocidade, posição e tempo, assim como os diferentes tipos de movimento, uniforme, acelerado ou retardado, acendo progressivo ou retrógrado, e a elaboração de gráficos. Dias antes da aula, o professor passa aos alunos individualmente a leitura sobre os conceitos da Cinemática e aplica o exercício para avaliar como está o entendimento da sala. A partir do feedback dos alunos, o professor pode montar a aula, dando destaque aos tópicos mais importantes. O professor realiza então uma breve exposição dialogada, introduzindo os conceitos que serão abordados e complementando o que foi aprendido pelos alunos a partir da leitura, estimulando também a participação na aula, postura ativa do aluno. Assim, iniciam seus testes conceituais. Nesse exemplo, são passados três testes, todos sobre os tipos de movimento e como interpretar os gráficos de cada um. O primeiro teste é, se deixa um medidor de distância no canto esquerdo da sala de aula e vem andando até ele de maneira bem lenta, quase com velocidade uniforme, como ficaria o gráfico da posição pelo tempo. Os alunos então precisam escolher entre um dos seis gráficos, podendo votar a partir de cartões, se a aula for presencial, ou tecnologias, sendo citadas, se a aula for à distância. Lembrando que é ideal que um aluno não veja a escolha do outro para os exercícios serem individuais. A ideia é que o aluno deveria reconhecer como a partir da informação da velocidade se sabe o tipo de movimento, e assim o gráfico da posição, de acordo com onde seria a origem do movimento, analisando o medidor de distância, e se a posição aumenta ou diminui com o tempo de acordo com o movimento a favor ou contra o medidor. De acordo com o número de acertos, o professor pode voltar a refazer a exposição do conceito, separar a turma em grupos e deixar os alunos discutirem propondo uma nova votação, ou já explanar o conceito e passar para a próxima questão. É feita então a próxima questão, sendo análoga à primeira. Porém, agora, nesse caso, a pergunta é sobre a velocidade. O aluno deve escolher novamente entre um dos seis gráficos. Nesse caso, a partir do gráfico da posição antes explorado, deve entender como é montado o gráfico da velocidade. Após isso, é feito o mesmo procedimento de acordo com o número de acertos. A última pergunta do exemplo, para sintetizar os conceitos abordados, trata de um gráfico de velocidade pelo tempo. É perguntado como você andaria em relação ao medidor de distância para produzir esse gráfico de velocidade. Logo em seguida, é pedido para que você desenhe o gráfico da posição. Esse teste pode ser feito em grupo. Os alunos, assim, precisam assimilar praticamente na realidade dele como um corpo teria um movimento escrito por esse gráfico, compreendendo os intervalos do gráfico constante, positivos, nulos ou negativos, e como transformar em posição esse gráfico. A aula se encerra e dias após, o professor libera exercícios pós-teste para fixação do conteúdo e recolher o feedback dos alunos. É isso então, pessoal. Agradecemos pela visualização. Aqui deixamos o QR Code com as referências. Esse vídeo foi produzido pela Daniela Monteiro Galido, Felipe Antunes Marinho, Cauê Lima Curvelo e Renato Moisés. Até a próxima!